Muito bem, você, meu amigo da NiuTV, estamos hoje em Arroio do Sal, seguindo essa nossa jornada pelos municípios aqui do Litoral Norte, e hoje conversando com o nosso amigo prefeito aqui de Arroio do Sal, que gentilmente está nos recebendo, deixando um pouquinho as suas tarefas aqui, que a gente sabe que sempre muito problema para resolver, coisas para fazer, principalmente no período de verão, né, prefeito? Obrigado pela sua participação com a gente aqui. Muito bem aos amigos da NiuTV, um grande abraço. É nossa missão sempre estar à disposição de toda a imprensa, das redes sociais, em poder conversar e externar a situação do nosso município, e várias situações, né, que existem na comunidade. E eu estou à tua disposição para responder dentro do meu conhecimento, né, dentro da minha experiência, para que nós possamos, sim, fazer um bate-papo legal. Claro. Prefeito, a... Bom, reeleição, né, o prefeito teve o primeiro mandato, agora vem no segundo, isso mostra que a comunidade aqui de Arroio do Sal realmente aprovou o seu primeiro mandato, né? É, foi um teste, né, foi uma reeleição, foi um resultado, né, do trabalho que o grupo fez, não é o prefeito, não é o vice, né, mas é um grupo, um grupo que trabalhou durante quatro anos, né, esse grupo deu resultados, né, para a sociedade, e a sociedade, né, como contrapartida, né, nos deu, né, nos deu a reeleição, né, então essa sociedade também confia muito na gente, e a gente, nesses próximos quatro anos, a gente precisa dobrar, né, dobrar o trabalho, né, e também, né, colocar em prática todo esse conhecimento que a gente adquiriu já, né, Então, hoje o nosso grupo também é muito bem preparado, a maioria constituído há quatro anos atrás, né, bastante jovens, assim, né, então nós instituímos aqui uma nova maneira, um pouco assim, de administração pública, até porque eu vim da iniciativa privada, né, Então, eu tenho, assim, as minhas, as minhas, a minha visão, né, do âmbito privado, para trazer para junto, né, a repartição pública. Muito bem, isso é bacana porque eu sempre afirmo com o pessoal, né, que a prefeitura tem que ser administrada como um órgão privado, porque você está administrando, né, está com o prefeito hoje na cadeira aqui, o cargo superior no município, mas administra por uma cidade inteira, né, e a gente nota em vários, em vários locais aí por todo o país, o pessoal administrando de qualquer maneira, né, ou para o seu bolso, ou, né, e isso infelizmente acontece, e é bom a gente ouvir isso, que o prefeito tem essa visão aí de empresa, porque sempre busca o melhor, né, para a empresa que hoje é a prefeitura aqui. Mas, prefeito, quais são os objetivos agora para frente, né, o que que espera para a Rua e do Sal e a nova gestão do prefeito? É, para completar um pouquinho sobre o que que a gente falou, né, do público privado, né, o privado trabalha em cima de resultados, né, Então, a gente está colocando aqui na prefeitura também que a gente trabalha em cima de resultados. Qual é o nosso objetivo? Ah, o nosso objetivo é X. Como é que nós vamos chegar no objetivo? O que que nós precisamos? Qual o orçamento, né, então, isso tudo a gente está introduzindo aqui, introduziu nos quatro primeiros anos, hoje com muito mais experiência, tenho certeza que vai ser bem mais fácil para chegar nos nossos objetivos. Claro, com certeza. E sobre o município, claro, é um município promissor, um município novo, né, recente criado, nós temos aí 27 quilômetros de beira-mar, nós temos aí milhares de lotes ocupados, de lotes desocupados, né, nós temos vários e vários loteamentos, né, Então, é um município grande que está à disposição, né, de toda a população para que quem gosta de curtir, principalmente curtir uma praia, né, e também nós temos aqui muito forte o comércio, principalmente nesse período de verão, né, E a construção civil, que é forte também, mais na baixa temporada. Então, nós vivemos quase que exclusivamente do comércio, forte e também da construção civil. Então, nessa área, a gente tem bastante expertise. Muito bem. Aqui, Arroio do Sal, eu perfeito me corrigir, se eu estiver errado, mas há uma boa parte do pessoal da Serra, né, Caxias do Sul, aquela região toda, vindo para passar os seus dias de veraneio com casas aqui, né, continua ainda esse mesmo, ou hoje já expandiu para, bem dizer, todo o Estado? Não, a gente tem, né, tem veranistas, né, praticamente de todo o Estado, mas eu acredito 60% a 70% é da nossa Serra Gaúcha, né, e também depois da Rota do Sol, né, se viabilizou muito mais, fica bem mais perto para o pessoal, né, é uma rota bem melhor, né, bem trafegável, né, então fica bem mais perto. Então, realmente, a maioria do nosso pessoal aqui, dos nossos veranistas, é da nossa Serra Gaúcha. Muito bem. Prefeito, uma pergunta que hoje o pessoal tem se feito em todo o litoral é o porto, né, a gente sabe que está em fase de projetos ainda, né, mas é uma ideia que o pessoal tem acolhido aí em todos os municípios, e estão muito contentes com essa possibilidade aí de ter um porto aqui no nosso litoral norte. Qual é a sua expectativa? O que o senhor pode nos contar já, assim, de mais concreto, o que está para acontecer ainda? Sim, a gente está bem a par do assunto, evoluiu, né, evoluiu no ano passado, né, trancou um pouco devido também à pandemia, né, muitas coisas, muitos ajustes, né, demoraram um pouco para acontecer, né, mas no momento, né, ele está em fase, né, de elaboração de projetos, né, já tem uma licença prévia da Secretaria Nacional dos Portos, né, já tem protocolado na ANTAC também, né, já tem protocolos no IBAMA, inclusive o município já foi questionado, né, pelo IBAMA, né, da viabilidade, né, do interesse também em ter um porto aqui na nossa cidade. Então, essa mais ou menos é a fase, né, a fase que está tramitando, tramita em Brasília, nesses órgãos que eu lhe falei, né. Eu acredito que ainda esse ano nós teremos, né, nós teremos a conclusão dos projetos e nós teremos a licença, né, para que realmente possa ser construído esse porto. Então, no momento, a nossa expectativa, né, é grande e favorável, né, de conseguir a licença para a implantação do porto, que essa licença será dada à empresa que está à frente do projeto. Muito bem. E, com isso, se realmente chegando no porto, né, se instalar aqui, há toda uma expectativa de crescimento maior ainda no município, né. A gente sabe que o porto, ele acaba trazendo benefícios na parte econômica, né, e isso eu creio que a população também está guardando aí, apreensiva, né, por isso. É, isso que, pelos estudos que a gente acompanha, né, ele terá um desenvolvimento regional, né, claro, a Rua e do Sal, né, será bem beneficiado, não, a gente já pesquisou, já visitou outros portos, né, nós visitamos uma cidade onde é que tem um porto recente, que também, que é Itapuá, que é um porto privado, né, antes da instalação do porto, o município tinha 10 mil habitantes com um orçamento de 30 milhões. Hoje o município tem 24 mil habitantes com um orçamento de 130 milhões. Então, esse recurso que o município vai receber a mais, ele será bastante útil, né, para ser aplicado na melhoria da infraestrutura do município, né, e também a população precisa saber que não vai interferir em nada, né, não vai interferir em nada no nosso veranista e também não vai atrapalhar o turismo, né, tanto o turismo de Arroa e do Sal ou das cidades vizinhas, né, nós vamos ter mais acesso, vai melhorar os acessos, né, então não vai interferir em nada, a gente já esteve pesquisando, esteve visitando, até porque como é uma coisa bem nova, né, a gente vai elaborar um plano diretor, onde a área portuária, nós vamos determinar uma área portuária, né, então o movimento do porto, né, exclusivamente ficará dentro dessa área, como nós temos um vasto, grandes áreas de terras ainda aqui para ser explorada, né, então nós vamos no nosso plano diretor, que a gente já tem uma equipe que está elaborando o plano diretor, né, a gente vai dimensionar ele, né, para uma área exclusiva à área portuária, que não vai interferir em nada, né, no turismo, né, e que hoje a gente vive e depende disso, e sim, né, nós vamos melhorar como infraestrutura, né, nós vamos melhorar a nossa infraestrutura turística também do município. Claro, todo mundo acaba ganhando, né, também com isso. Todo mundo ganha, todo mundo ganha com isso. Prefeito, para nós encerrarmos, então, eu sei que o seu tempo é sempre muito escasso, uma coisa que a gente não tem como deixar de falar é o Covid, né, a gente vem batendo nisso aí já há quase um ano, e quais são, assim, o que o município vem fazendo, né, para o combate, até eu gostaria que o prefeito falasse também sobre a questão do carnaval, que está chegando agora, dentro desse assunto saúde, Covid, o que o município está fazendo para tentar combater, auxiliar, dar assistência à população? É, lá no início, né, no início da pandemia a gente sofreu muito, né, porque, pô, é uma pandemia na minha vida ou na vida de qualquer um de vocês, né, é uma coisa nova, não existia, não é, tu não está preparado para isso, entendeu, né, e no início foi muito difícil, né, mas o município conseguiu se estruturar, hoje o município tem, do PA, 24 horas, um setor para atendimento exclusivo ao Covid, né, 24 horas, né, a pessoa chega lá com sintomas gripais, né, é totalmente separado, né, vai para o setor, é examinado, é analisada a situação, né, hoje é bem tranquila já, porque até o número de casos positivos, apesar, né, do verão e tudo, diminuiu bastante, né, está em torno de um terço do que vinha acontecendo, né, há meses atrás, né, então diminuiu bastante, é um sinal que o nosso trabalho, que a gente está fazendo com a saúde, né, deu resultado, a gente está se mantendo, e a gente trabalha também muito, muito forte, né, com os EPIs, né, também, e mantendo, né, as regras, né, do governo do Estado e da União também, né, que é o uso de máscara, o uso de álcool gel, né, o distanciamento, então, isso tudo, né, nós temos um grupo muito forte de fiscalização, né, a gente, esse grupo está trabalhando, no início foi bem difícil, né, nós iniciamos conscientizando as pessoas, né, mas agora todo mundo já está se precavendo, todo mundo está se cuidando muito, e eu acredito que os resultados vão melhorar bastante, né, os resultados, que eu digo, de não ter mais sintomas positivos, né, a gente está recebendo também, mesmo que lentamente as vacinas, nós recebemos até então 330 vacinas, né, que foram aplicadas nos servidores da saúde primeiro, agora a gente está aplicando nas pessoas acima de 85 anos, né, como é que manda, né, manda o protocolo, né, e também, falando sobre o carnaval, né, a gente, é, não, é um evento grandioso, né, dos outros anos do município, eu tenho quase que certeza o maior evento carnavalesco do litoral, nós temos três, às vezes quatro, escolas de samba, né, mas essa ocasião de não ter carnaval, essa decisão, essa decisão de não ter carnaval, a gente já tomou lá em novembro, né, junto, em parceria com as escolas de samba, né, porque elas precisam ter uma preparação de dois, três, quatro meses, né, para poder, né, colocar as escolas na avenida durante aquela uma hora, uma hora e quinze minutos diárias, aí, é durante o carnaval, e o município também não vai realizar, né, nem nenhum evento público agora durante o carnaval, né, e nós vamos trabalhar muito forte, né, principalmente, né, para evitar a aglomeração, né, então, eu acho que o maior índice de transmissão do Covid, a gente sabe que hoje é através das aglomerações, né, e nem por isso que a gente não diga, não, pessoal, venha para o Arroio do Sal, venha para o Arroio do Sal, nós temos uma vasta área, como eu já falei aqui, né, nós temos uma enorme distância à beira-mar, né, entre os cômodos de areia e até o mar, um espaço amplo de 27 quilômetros, né, as pessoas poderão usufruir a praia e também poderão manter o distanciamento entre as famílias, né, de dois e três metros, nós temos espaço para isso, né, e quem venha para cá, que evitam, né, evitem principalmente a circulação, né, fiquem em suas residências, que evitem a circulação, principalmente a aglomeração, né, nós tínhamos uma enorme aglomeração nos outros anos, principalmente na nossa praça, né, Praça do Mar, que nós tratamos aqui, mas ela estará completamente obstruída durante esse carnaval. Muito bem. Prefeito, quero te agradecer mais uma vez, né, pela recepção aqui no seu gabinete, para a gente poder bater esse papo, e para quem nos assiste, conhecer um pouquinho também do prefeito e os seus objetivos aqui, né, dentro do município. Queremos colocar também a TV à sua disposição, sempre que precisares aí, levar a informação mais longe, né, e, mais uma vez, queremos realmente agradecer e dar aí os parabéns para o prefeito e dizer também que a gente fica muito feliz em poder conversar e ver que as coisas estão acontecendo, andando sempre de melhor forma aí para o município. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de vocês, de terem vindo até aqui, né, para conversar um pouco com a gente, e a gente está se colocando à disposição de vocês, né, e o nosso objetivo é fazer o melhor, né, para a nossa cidade e para todo, para todo o nosso litoral gaúcho, para quem nos visita, então, realmente, o que nós queremos é fazer o melhor para todos. Tá certo, então. Muito obrigado, prefeito, obrigado a você que esteve ligadinho com a gente também, e voltamos, a nossa ronda pelo litoral continua visitando os prefeitos, conversando um pouquinho e levando até você, muitas vezes, esse bastidor que você não conhece, mas tenho certeza que vai ficar conhecendo através da NiuTV. Forte abraço a todos. Valeu, muito obrigado.